Chega de manteiga dura! Que dureza, hein? Que dureza! Olá, bem-vindo a mais uma Dica do Diário. Dessa vez vou te ensinar como amolecer manteiga. A gente já fez essa dica antes, mas dessa vez é mais surpreendente ainda. Todo mundo gosta de uma moleza, ninguém gosta de dureza. Esse vai te ensinar como passar manteiga no pão. E aí, o que a gente vai precisar pra fazer essa dica? Vou te dizer. A gente vai precisar da manteiga, de uma cumbuca e de água quente. Vamos colocar a água quente na cumbuca. E vamos deixar esquentar o recipiente por uns dois minutos. Depois, a gente pega a água, né? Que esquentou a cumbuca, e a gente joga fora. E essa cumbuca quente, a gente coloca em cima da manteiga. E deixa aqui também uns dois minutos. Passados os dois minutos, a manteiga tá perfeita pra ser passada no pão. Olha que beleza. Essa foi mais uma Dica do Gianni. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho